Entre Linhas, a opinião do jornalista Antônio Carlos Lua Em Bob Dylan, o Código Bíblico continua sendo um texto de referência na sua produção poética e artística, com um insuperável repertório de metáforas e parábolas. Ele deu voz, texto e música aos ideais de paz e justiça social, de três ou quatro gerações. A referência à Bíblia é uma bússola constante ao longo do caminho criativo de Bob Dylan. A esse respeito, é famosa a controversa trilogia cristã gravada em três obras, entre 1979 e 1981, em um momento particular da sua vida. Boa parte de sua obra artística é inspirada em passagens dos livros de Ezequiel e Isaías. Bob Dylan pratica a música como um ato de fé. Para encontrar canções de sabor bíblico artisticamente bem-sucedidas, convém falar do Bob Dylan clássico, em protestos que ganharam um significado universal, graças à presença de diversas referências bíblicas. Com o uso das numerações típicas do Antigo Testamento, as canções de Bob Dylan, que subiu a glória literária com o Prêmio Nobel de Literatura em 2016, trazem tons proféticos para contar a maldade do mundo e a necessidade de uma mudança profunda. Entre Linhas Com o jornalista Antônio Carlos Lua 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 Obrigado.